Vanessa, tu acha que nessas prisões suas, do Rafael, que é o filho do Wallace, na prisão do próprio Wallace, tu acredita que tudo isso foi uma grande perseguição política? Claro que foi. Foi uma armação política. Foi uma armação política. E pura de uma armação. Fala-se que ele era um forte candidato a governador ou até secretário de segurança pública do Estado da Amazônia. Exatamente. Ele estava sendo cotado na época e ele fazia denúncias fortes, que isso pegou muito para o lado dele, na própria tribuna. Pode passar essa foto. E isso prejudicou muito ele, né? Ele era um dos mais... A ascendência dele, você acha que foi prejudicado pela ascendência? Esse aqui é o Rafael. É o filho mais velho. Bota a foto lá, por favor, o Russo. Coloca essa foto de volta. O Rafael, nessa época, ele foi preso. Que idade ele tinha? Você lembra? Não lembro. Você conhecia o Rafael? Você tinha contato com o Rafael? Conheci. Rafael é o filho do teu patrão. Mas você tinha essa intimidade? Você tinha... Rafael é um menino ingênuo. Era um menino ingênuo. Não é esse bicho que as pessoas falam. Quer dizer, o que pintam dele não tem nada a ver. É tudo culpa do filho. É porque ele tem aquela se amarra, dona, assim, mas ele é um menino muito humano. Quem conhece ele de verdade, sabe que ele é um menino muito humano. Então, assim, o Rafael... Tudo que pinto do Rafael, assim, às vezes eu defendo muito o Rafael quando eu vou. Ah, mas o Rafael era a Wanda lá, não sei o que, bebê, bebê. Não. Quer dizer que todos os crimes atribuídos ao Rafael, você acha que tem... Não, ele foi... Tanto é que quando o Wallace morreu, faleceu, jogaram as coisas, a culpa nas costas do cara. E ele foi preso? E ele, assim, foi preso, assim. Quanto tempo o Rafael ficou na cadeia, você lembra? Ele pagou um preço muito alto. Não achei... Não foi uma injustiça, assim. Você lembra quanto tempo ele ficou preso? Não sei. Foi mais de... De anos, né? E ele era bem jovem na época. É. Mas ele merece toda a felicidade dele, assim, o menino aí sofreu demais. E ele com orgulho, assim. Ele não chorou. Eu lembro uma vez que quando eu fui algemada, que sem necessidade, que o seu Pedro até dizia, que era o que dirigia... Me desculpa, você não tem nada a ver. Eu tô até com o coração na mão, mas foi o juiz que determinou que você fosse algemada. Quer dizer, a ordem já veio do juiz. Porra, aí eu já comecei a chorar. Eu nunca usei drogas, eu nunca fumei, nunca fumei. É, você sempre teve do lado de cá, né? Sempre da denúncia. Porra, aí, do nada, o cara vai me algemar pra quê? Se eu não sou perigosa. Foi pra me humilhar mesmo, entendeu? Deixa eu te contar uma história que eu tive com o Rafael, o Rafael Souza. Senhoras e senhores, é a mais pura verdade. Eu tava morando em João Pessoa na época, eu trabalhava na TV Arapuã. Vim a Manaus, isso tá na base do segredo, a gente tava... Segredo de negócios, tá? De contrato, sigilo de contrato. E eu vim até Manaus pra ver se o negócio dava certo, se não dava. Fechamos o negócio. Quando eu assino o contrato, uma semana depois, eu comecei a arrumar o caminhão pra trazer minhas coisinhas. Chegou tudo troncha, olha, prestou pra nada, guarda-roupa, televisão quebrada, o filtro de barro de mãe quebrou. Olha, tudo quebrado, pensa num negócio ruim, mas vamos lá. Quando eu preparo o caminhão pra trazer minhas coisas pra Manaus, começam os amigos sabendo, eu comemorando. Poxa, eu fui embora pra Manaus, vou morar no Norte, sempre tive curiosidade. Tem banheiro aqui. A bichinha veio. Eu só veio... Toma aguinha, vai tomando aguinha. Eu comecei a avisar os amigos, mais próximos. Só vou mudar pra Manaus, vou mudar pro Norte, uma TV lá muito grande, gigante. Ela é geradora, ela tem muitas emissoras espalhadas e tal. É uma emissora forte. E eu tô indo embora, pra Manaus. E Manaus, 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 todo mundo era o assunto. Pô, boa sorte, Siqueira, os amigos. Boa sorte. Cara, olha, onde você for, eu não tô contigo e tal. Ó, uma semana se passa, deixa lá a foto, deixa lá a foto. Uma semana depois, me mandam dizendo assim, assista essa série na Netflix. Bandidos na TV. Eu digo, eu não sou de série, quem me conhece sabe que eu não curto série, eu não gosto. O filme tem que ser todo de uma vez só, eu ainda durmo, né, entendeu? É, mas é verdade, coisa de velho, coisa de velho. Aí, assista esta série. Bandidos na TV. Eu digo, que nada, que nada. Tá na Netflix, Siqueira, assista. Quarto amigo mandando assistir a série. Eu digo, o que é que tem nessa série? Você já tava em Manaus? Não, eu tava lá, eu tava lá. Aí, eu passei, quando foi uma meia-noite mais ou menos, Laura disse, eu não tô aguentando mais não, o Henrique era muito novinho, na época Larissa já morava com a gente e todo mundo foi dormir, os colaboradores e tal. Ficou eu sozinho. Eu digo, lá eu vou assistir esse negócio. Aí, começou, aí, Manaus, Amazonas. Pau. Eu comecei a me arrepiar. Manaus é a capital criminosa. É, aí eu comecei a me arrepiar. Aí, começou a série. Aí, o segundo episódio, o terceiro episódio, quatro episódios. Quando foi lá pras quatro da manhã, que eu terminei de ver a série todinha. Conseguiu assistir? Consegui. Oito capítulos, eu digo, eu não vou mais nem pagando. E o pior, que eu já tinha recebido uma grana, eu já tinha pego, adiantado o dinheiro e já tinha gasto. Eu disse, como é que eu vou devolver esse dinheiro, a família Caldeiraro? Eu disse, se ela vai mandar me buscar aqui, Bequinho, sabe? A Tati vai mandar me matar. Eu já tinha gasto de dinheiro. Pobre é o cão, pegou o dinheiro aí, torra logo, né? E eu tava devendo a duas pessoas de uma pessoa, Deus e o mundo. Aí, eu digo, vou logo pagar o povo. Pra sair bonito. Aí, porra, eu não vou pra Manaus, não. Eu disse, o que é que eu faço agora pra dizer que não vou mais? Eu. Ligo, não ligo, pra Cicca, pra Betinho, pra... Se desesperou, Cicca. Lógico, lógico. Larissinha foi a primeira. Pai, eu não vou morar em Manaus, não, não, viu? Sinto muito, pai. Fui pra Marcial pra morar com a mãe dela, disse, eu não vou, não. Aí, minha filha, lá é lindo. Eu não quero ver boto, eu não quero ver nada. O senhor vai morrer lá, eu digo, minha filha, pelo amor de Deus. Meu Deus. Meu filho, papai, é FDN. Não, mas as pessoas, até comigo, as pessoas... Essa aqui é a Vanessa, ex-produtora do Canal Livre. Aí, as pessoas... Eu imagino. É, mas é. Porra, que isso, gente. Aí, escute, só... Eu sofri um preconceito. Vamos lá, mas vamos lá. Aí, eu disse, olha, homem é homem, palavra dada não se volta. Eu já gastei mesmo o dinheiro. Eu só tinha deixado um pedaço pra receber aqui. Eu disse, vamos se voar no Manaus. Aí, disse, mudou pra cá. Aí, disse, fica, ô, terra maravilhosa. E realmente é. Vamos passear de barco. Primeiro que me chamou passear, ele disse, olha, vamos almoçar no barco. Ele disse, olha, vamos almoçar em terra mesmo. Eu já tava com medo. Aqui mesmo, tanto restaurante. Não, no barco. Ah, rapaz, é os restaurantes aqui. Não, mano. Porque eu imaginei, pobre é o cão. Eu imaginei que o barco... Era um barco de remar, sabe? É, é, sabe o que é? Era uma canoa. Aí, eu disse, pronto. Vai botar eu e o outro colega que tinha vindo. Vai botar nós dois pra remar. Porque os caras empresários. E a gente, nós dois, né? Remando, 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 remando. Eu imaginei isso, eu digo, pronto. Aí, disse, vamos pra Marina. Eu digo, homem, tanto restaurante bacana aqui. Vamos comer aqui. Não, não. Vamos de barco. Tá bom. Vamos pra Marina. Quando a gente chega na Marina, se querendo, pode embarcar quando eu... Esse é o barco, é? Homem, três andares, suíte, DJ tocando. Cozinheiro, ué? Os tambaqui, maior do que eu. Eu disse, se é que é lugar, o menino... Já esqueci os problemas, né? Eu disse, sei que é meu amigo, já, né? Se é que é lugar, se é um lugar seguro, bacana, maravilhoso. E é, mas é. Beleza. Aí, disse o que eu disse? Vou te apresentar em Parintins, pro pessoal te conhecer. Vai ser no festival. E vai ser muito legal, porque a gente vai lançar você lá. Beleza, beleza. Vamos pra Parintins? Bora. Pegamos o avião. Pegamos a van. Hotel. Hotel, outra van. Chega lá no bombódromo. Quando abre a porta da van, eu dou de cara com quem? Com o Rafael. Se quer, eu sou seu fã desse... Puta, que pariu. Naquelme. Eu disse, o rapaz, e você é o... Menino falho, ué? Ele com um crachá desse tamanho, ele tava autorizado a estar naquele ambiente e tal. Você é o menino daquela série, né? É. Como é que é? Você é o menino daquela série. Deus me livre. Aí eu disse, o meu filho... Meu filho, eu chamo lá. Meu filho, né? Meu filho disse, posso tirar uma foto? Eu disse... Eu me senti um boa. Peraí, anda, nosso senhor. Eu disse, pronto. A série bombando. Você só imaginava coisa ruim. Sim. Aí eu... Hoje a gente almoçou juntos. Já? Já, já, já. Um menino doce. Muito tranquilo. Graças a Deus. Graças a Jesus, né? É um menino bom, Rafael. O outro também, o Willis também. O Willis também, é. Gente do Bem também. Mas foi um medo. Porque... Então imagina, eu vi a série... E outra coisa, sabe quantas vezes eu vi a série? Não são oito capítulos? Eu vi oito vezes. Oito. Oito vezes a série. Pra ver se era aquilo mesmo. Pra ver se era... E estudar também, né? Estudar também o campo do trabalho. Dois lados e tudo mais. E o FDN na época, que é uma facção que era forte aqui, hoje, acho que existe, né? Alguns. Eu acho, eu creio que a facção são alguns polis. Não, isso aí não tinha dúvida. E é antiga, né? E é antiga, né? E é antiga. Mas, graças a Deus, graças a Deus, tem quatro anos agora em Manaus, vão fazer quatro anos, e graças a Deus eu só tenho a agradecer. Um povo muito amigo, muito, sabe, abriram as portas pra nós, pra mim, pra minha família. Meu filho hoje já tá falando igual a Manauara. A Laura falou que ele tava em Paris e queria voltar pro sítio, pra Manaus. Foi. Eu, bicho, nunca tinha visto frio também, não.